O crime que rendeu quase 165 milhões de reais aos seus autores ganhou fama internacional. O furto ao Banco Central em Fortaleza foi o maior do Brasil e o terceiro maior do mundo. Entre o planejamento e a execução da ação criminosa foram seis meses. O prédio, um gigante que se ergue no centro da cidade, parecia ter uma segurança intransponível. Parecia. O Alemão, quando saiu daqui de Brasília, que deu zebra o negócio dele aqui, que foi em 2004, mais ou menos, 2003, ele voltou para Fortaleza doido para fazer uma outra empresa de segurança. Ele viu que é onde tem bastante dinheiro. Quando ele foi conversar com o Deusimar, que nessa época já tinha sido demitido e tudo mais, o Deusimar virou para ele e falou assim, por que você, ao invés de fazer o coisa, não faz o Banco Central? Isso é maluco. Isso eu ouvi de vários deles, a história todinha. Até os diálogos. Você está maluco? Caixa forte. Isso aí deve ser uma segurança do tamanho do mundo. Porque ela falou, tem muita segurança em cima. Embaixo não tem segurança nenhuma. É uma zona. Aí ele falou, tá aí, como é que eu vou saber lá dentro como é que é? Ele falou, é fácil. O 10, que era o apelido do Edilson. Edilson era um vigilante de trabalhar lá dentro. O 10 trabalha lá dentro. Surgiu a ideia de cavar um túnel, o que foi feito a partir dessa casa alugada na rua 25 de março, a poucos metros do Banco Central, e que ganhou a fachada de uma empresa de venda de grama sintética. Uma quadrilha formada por 36 bandidos de vários estados, pôs o plano em prática. Com a planta do prédio do Banco Central em mãos, em três meses de trabalho, eles cavaram nos fundos da casa um túnel de 80 metros de extensão, a 4 metros de profundidade, com 65 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. O bando retirou cerca de 30 toneladas de areia, fez o escoramento com madeiras e instalou luz, água e até ar-condicionado. Uma obra de engenharia. O furto aconteceu entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005. O dinheiro, 3 toneladas e meia de cédulas de 50 reais, não rastreáveis e já usadas, começou a ser retirado na noite da sexta-feira. E depois de 9 horas, já na madrugada do sábado, estava nas mãos dos bandidos. À época, autoridades que começaram a investigar o crime se surpreenderam com a precisão do túnel. O que me chamou a atenção, esse buraco de aproximadamente 60 centímetros, ele saiu dentro da caixa forte exatamente depois dos contendores que tinham moedas, que estavam encostadas na parede. Se eles tivessem saído 30, 40 centímetros para trás, eles teriam que sair debaixo de uma caixa de moedas. A Polícia Federal conseguiu descobrir falhas no sistema de segurança do banco. As câmeras filmavam, mas não gravavam. E depois, outra surpresa foi com a qualidade péssima das imagens. Nós fizemos alguns testes, mesmo alguém lá na sala de monitoração da caixa forte, e uma pessoa estando no local de onde eles saíram do buraco, você não conseguia identificar a pessoa. Outra coisa que nos chamou a atenção foi que dentro da caixa forte havia um sistema de filmagem e um sistema também de alarme no piso. E nenhum deles foi acionado. E não havia nenhuma imagem. E pistas de quem esteve na casa através de impressões digitais. A papiloscopia com as impressões digitais serviu para ligar as pessoas que foram descobertas e investigadas, ligá-las ao local de crime. Então, tipo assim, a irmã do alemão foi descoberta posteriormente uma impressão digital dela, então comprovou-se que ela esteve na casa. Em menos de um mês e meio, todos os integrantes da quadrilha estavam identificados, bem como o esquema que foi usado para realizar o furto. Existiu um grupo que financiou o crime, outro grupo que executou fisicamente o crime e um terceiro grupo que participou da lavagem desse dinheiro. E exatamente aonde se encaixava o cearense Antônio Juscivã dos Santos, o alemão. Ele foi preso no dia 25 de fevereiro de 2008 nessa casa em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Na residência, os policiais federais encontraram 80 mil reais escondidos dentro de um cofre, que ficava no chão e era encoberto por um fogão. Foi feito algumas campanas, identificamos o alemão e houve um encontro dele num bar, ele foi para um bar, remarcou com um amigo dele num bar e nós fomos até o bar. Daí nós começamos a seguir, passa mais ou menos um mês seguindo o alemão. Mas quem é Antônio Juscivã Alves dos Santos, o alemão? Natural de boa viagem no Ceará, ele era procurado pela polícia há pelo menos 15 anos por roubos a bancos. No furto ao Banco Central, ele dividiu a liderança do grupo em células com outros dois criminosos. Hoje aposentado, o delegado federal Antônio Celso dos Santos, que esteve à frente do caso, revelou ao Sistema Verdes Mares a participação de alemão no crime. O alemão é o cara que levantou a fita, que descobriu que é o empreendedor do negócio. Ele não era o manda-chuva do negócio. O velho Davi, por exemplo, mandava mais no grupo do que ele. O Moisés, o Fernandinho, entendeu? O alemão tinha uma ascendência maior com o pessoal do Nordeste dele aí, os parentes dele. Não tinha um chefão assim. Os que tinham, assim, mais, vamos dizer, poder entre eles eram o velho Davi, o Fernandinho, o Moisés, porque eram tudo pessoas, inclusive, mais inteligentes do que o alemão. E um detalhe que poucas pessoas, até mesmo que participaram das investigações, sabem. A data do furto foi antecipada por causa de um erro na escavação. O furto não era para ter ocorrido naquele dia. Deu uma zebra entre eles lá. O que aconteceu? O furto estava sendo programado para, acho que era uma semana depois, eles iam fazer na época do Fortal. Eles iam ter mais tempo para levar mais dinheiro e para fugir. Cometeram um erro e fizeram um furo no buraco. Um buraquinho. Isso eles mesmos nos contaram. Fez um buraquinho. Aí foi um barata voa. Agora tem que fazer rápido. E quando chegar na segunda-feira, os caras vão ver esse buraquinho e pronto, já era. Mas o furto aconteceu, mesmo com a mudança repentina do plano. E o que se viu a partir daí foi uma perseguição implacável dos órgãos de segurança ao bando que se espalhou pelo país. E o que se viu a partir daí foi uma perseguição. Obrigado.